Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e é pra mim um prazer recebê-lo, tá? Geralmente eu faço pouquíssimos vídeos de promoções e até fica aqui um questionamento pra vocês. Vale a pena pra você saber sobre preços bons, promoções e jogos de graça? Existem vários canais, inclusive canais de colegas que fazem esse tipo de coisa e por isso a gente quase que não traz esses vídeos no canal. Mas se você achar que seria uma boa também, explica pra mim nos comentários que a gente passa a fazer isso de maneira mais regular, combinado? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma promoção imperdível que está rolando na PSN pra jogos da franquia Assassin's Creed. Se você não jogou os títulos que eu vou falar ou mesmo se você já jogou, mas não tem eles na sua biblioteca, talvez agora seja o momento porque tem jogo aqui com precinho de café da manhã na padaria. É a promoção Planeta dos Descontos que está dando até 80% de desconto em diversos jogos, incluindo, como eu falei, do nosso interesse aqui em Assassin's Creed. Bora lá dar uma espiada. A começar por Assassin's Creed Rogue, que pra mim é um dos melhores jogos da franquia pelo seu enredo ousado e completamente fora da curva, fora do padrão dos demais jogos. Você é Sheikorma, que é um aprendiz na irmandade dos assassinos coloniais, que se vê em meio a um dilema que pode e vai mudar o seu futuro pra sempre como homem e assassino também. O jogo tem basicamente o melhor da saga América por ser o último feito com aqueles assets e engine, né? E se você curtiu bastante Assassin's Creed 3, detonou muitos navios em Black Flag, e assim como eu, tem como a saga América, né? Um dos melhores combates da franquia, cara, Rogue é seu deleite. E adivinha, esse jogo, meu, esse jogão, na verdade, ele tá saindo por apenas R$23,99. E a oferta, ela termina amanhã, né? Dia 8 do 6 de 2023. O horário é 4 horas, então você tem até amanhã as 4 horas pra poder tá comprando, tá? Corre que esse jogo em questão, meu, é incrível. Depois que você jogar ele, eu tenho certeza que vai ficar gravado num cantinho do seu coração. Ah, sem contar que, na minha opinião, ele tem a melhor localização da franquia toda, contando com vozes incríveis como a do nosso saudoso e querido Isaac Barbavid e Alexandre Moreno. Cara, vai lá, não enrola que é sucesso. Depois, nós temos o aclamado e que dispensa comentários, Assassin's Creed 4 Black Flag, que, pra muitos, até hoje, é o melhor jogo da franquia. Outros, né, chegaram em Assassin's Creed por conta desse game e nunca mais deixaram. Sem contar também, né, que a gente tem aí o famoso grupo do clássico Assassin's Creed morreu no Black Flag. Por essas e tantas outras que eu afirmo, esse é jogão. Assassin's Creed 4 Black Flag, pessoal, ele conta a história de um pirata, né, o Edward Kenway, que em um determinado momento aí da sua vida cruzou com um membro da Irmandade dos Assassinos e viu ali uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Mas o que ele não esperava é que esse tal novo credo iria mudar completamente o seu destino. Com lutas aí frenéticas, um mapa bem vasto até pra explorar e muitos combates navais, Assassin's Creed 4 é e sempre vai ser um dos jogos mais queridos de toda a franquia. E se você quer entender o motivo disso tudo, não perca mais tempo, porque ele também tá saindo por precinho na promoção. Por R$29,99, você leva esse ícone pro seu Playstation e eu enfatizo aqui que a promoção vai até amanhã às 16 horas, tá? Na sequência, vem ele que, na minha opinião e de muita gente, né, é o mais puro suco Assassin's Creed que existe desde que ele foi feito até os dias de hoje e eu devo concordar. Na minha opinião, não teve outro Assassin's tão raiz quanto Assassin's Creed Unity. Mirage tá chegando aí com uma promessa, né, meio que parecida e talvez quebre esse lance do raiz aí em algumas mecânicas, mas ainda assim, se tem uma coisa que nenhum jogo fez com tamanha maestria até hoje, foi os movimentos do parkour. Isso é inquestionável. Assassin's Creed Unity tem o mais fluido, belo e desenhado parkour de toda a franquia e embora a Syndicate use das mesmas mecânicas, né, o cenário dele não ajuda, então Unity ainda assim fica em primeiro lugar, fica em destaque. Aqui nós temos a história do Arnaud, o Arnaud Dorian, que teve o seu pai morto por ninguém mais, ninguém menos que o protagonista do primeiro jogo da nossa lista, né, o Shay, e depois disso, ele foi adotado por François de Lassert, o grão-mestre dos Templários na França. Ao crescer, o Arnaud foi introduzido aos assassinos por Pierre Belec, né, que chamava ele de pingus, quem jogou tá ligado? Após ele ser preso, né, injustamente aí na Bastilha e conhecer o Belec preso lá também. Embora o jogo tenha sido lançado com bugs que fizeram da Ubisoft uma empresa questionável em qualidade por muitos anos dali pra frente e que até afetaram o lançamento do jogo seguinte, né, o Syndicate, hoje o game é completamente jogável, mas sim, ainda existem aí problemas que vão permanecer pra sempre, infelizmente. Todavia, isso não desabona o Unity como um dos mais incríveis jogos que a franquia teve até hoje e se você ainda não conhece, sem dúvida alguma essa é uma boa oportunidade, né. Os problemas que o jogo teve, vamos falar a real, é que ele é muito à frente do seu tempo, cara. Não tinha como aqueles consoles da época rodar a proposta que eles queriam tão fluidamente, tão liso, tão, né, não tinha como e só hoje isso é possível, mas ainda assim não vimos um Unity 2.0. É, Mirage não vai ser isso, embora a gente pensava e vai ter um vídeo só sobre isso também. Bom, eu curto tanto o Unity, cara, que eu tenho ele no Playstation, na Steam, na Ubisoft Store e se lançar pro Micro Ondas, eu vou comprar também. Na PSN, pessoal, através da promoção, o jogo tá custando apenas R$29,99. Repito, vale cada centavo gasto aqui na moralzinha, tá. Pra finalizar, nós temos por R$32,49, um jogo que muita gente não gosta, mas que eu acho uma delícia. Assassin's Creed 3, em sua versão remasterizada, tá saindo por esse precinho aí. E se ele não tá na sua coleção, eu não vou repetir aqui, né. Esse jogo, ele foi o que eu mais zerei até hoje, né, da franquia. E por incrível que pareça, eu não fiz a DLC ainda. É mole? Sério, mano. Liu, vacilão. Jogou trocentas vezes o jogo base e não fez a DLC. Ele tem o que, pra mim, é o combate mais bonito da franquia inteira, por conta das finalizações que deixam qualquer um de boca aberta, cara. Cê tá vendo aí, ó. Eu não sei ao certo quantos tipos de arma a gente tem, mas cada uma delas tem uma sequência de 4 a 5 finalizações diferentes, mudando de quantidade de inimigos encontrados, né, sem contar as que usam armas que a gente pega desses mesmos inimigos, velho. Mano, cê tá vendo na tela, cara. É uma crocância. Puro suco de brutalidade. E embora algumas pessoas comentem comigo que a Cassandra é mais brutal e que a Eivor é mais violenta e tal, assassino mais porradeiro que o Connor, pra mim, não tem. O cara é bruto, é brabo. Sem contar que esse jogo é o capítulo final da saga Desmond, que marcou tanta gente, né, desde o primeiro game, nos dias modernos. E que sim, mano, eu concordo completamente quando vocês falam que nunca mais nós tivemos um dia moderno tão bacana na franquia, infelizmente. Caras, tem mais jogos, tá? Mas eu acho que os que estão no precinho do precinho do precinho são esses daqui dentro da franquia Assassin's Creed. E eu acho não, eu tenho certeza que se você não tem um ou esses todos, né, esses títulos aqui na franquia, velho, vai lá, corre. Amanhã, às 4 horas da tarde, isso acaba e vão voltar pro preço normal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você quer mais conteúdo assim, vai ser um prazer fazer pra você. Beijo no coração, sucesso, boas compras. Até a próxima!